Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos ao segundo vídeo aqui no canal O Pereira Trader. Pessoal, primeiro vídeo do dia, errei, errei feio. Não entrei na primeira entrada. A segunda entrada era para estar no stop gain, eu não saí no stop gain. É burrada minha. Quem não acompanhou, acompanha lá, por gentileza. E depois também, pessoal, na hora que eu voltei o stop, eu não voltei nos 250 pontos. Eu voltei nos 300 pontos, deu 305 pontos de loss, tá? Ou seja, errei bonito, 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 mas não tem problema. A gente está aqui todos os dias para diminuir os erros e tentar sempre melhorar a cada dia que passa, não é? Top, top, top. Bom, vamos aguardar um pouquinho aí, pessoal. Estou aqui na estratégia passaporte, tá? Estou na estratégia passaporte. Vou colocar nos 5 minutos que fica mais bonitinho de ver aqui, né? Ó, rompeu essa máximazinha aqui e a ideia é que suba pelo menos um pouco mais aí. O problema é que ele bateu nessa média móvel de 20 aqui nos 5 minutos e às vezes segura um pouquinho. Mas enfim, vamos aguardar um pouquinho aí para ver o que vai acontecer, se vai dar um gain aí ou não. Eu acredito, deixa eu ver como que está o resto aqui, eu acredito que pode dar um gain até maior que esse aí, viu? Hoje a gente podia até subir o nosso stop gain, stop para stop gain aqui, até aqui uns 450 pontinhos. Vamos deixar aí qualquer coisa, eu volto esse stop no 375, mas enfim, vamos aos poucos, né? Vamos ver o que vai dar aqui. Quando a gente erra por besteira nossa, é tão chato, né, pessoal? A gente faz umas besteiras sem querer aqui, que, nossa, assim, rosca inteira, mas não tem problema. Estamos aprendendo a cada dia que passa aqui, né? Ainda mais hoje, estou com a cirurgia que eu fiz aqui, então eu não posso mexer direito, estou meio travadão. Posso nem sair direito, fica meio embargado, meio complicado, né? Mas estamos na luta, estamos na luta. Graças a Deus a cirurgia foi muito bem, só não posso me movimentar muito. Fui na costa aqui, né, pouco baba, atrás do sovaco, aqui embaixo do sovaco, tá? Mas bora para cima. Pessoal, vou dar um pause aqui e assim que tiver uma definição aqui eu volto, beleza? Já voltamos. Pessoal, só foi eu falar dar um pause, deu um movimento louco para baixo nos 5 minutos aqui, jogou o preço lá embaixo, quase estopou a gente e já jogou para cima de novo. Que loucura, que loucura, que loucura, que loucura. É, meio arriscado, está meio arriscado hoje aí, viu? Está meio arriscado, mas está tranquilo, estamos começando só na operação ainda. Se não der, ainda temos uma reversãozinha, então está de boa, tá? Então vamos aguardar mais um pouquinho e já voltamos. É, pessoal, hoje não está fácil não, mais um stop aí, meu Deus do céu. Mas está tranquilo, vamos aguardar aí que tem mais uma operaçãozinha aí, já eu volto de novo. Fala sério, não? Voltando aqui, pessoal, opa, bateu em cima do nosso gain lá e não pegou o gain, não pegou o gain. Voltou aí, quer dizer, bateu muito próximo do nosso gain e não pegou o objetivo de gain aí. Só o stop que foi aí para 50 pontinhos positivos. Vamos ver se não volta a pegar o nosso stop, não vou mexer ele agora. Vamos ver se pega o gain agora, né? Vamos ver se pega o objetivo de gain. Vamos lá, o primeiro gain já pegamos já. Vamos para o segundo gain agora. Vamos ver para o segundo gain. Eu estendi um pouquinho para 500 pontos, tá? Só que com 500 pontos, pessoal, pode ser que tenha um pouquinho de trabalho para chegar, tá? Mas a possibilidade é que chegue aí nos 500 pontos, tá? Vamos lá, vou colocar nos dois minutos aqui para acompanhar. E vamos ver como que vai chegar essa operação aí. Eu acredito que vai lá, tá? Eu acredito que vai lá. Mas tem uma região muito forte aí de... Tem um suporte muito forte aí, tá? Aqui embaixo nessa linha amarela, tá? Tem muito comprador que vai entrar aqui. Já tem aqui, ó. Dá para ver que tem muito comprador. Então se começar a enrolar muito aí, eu saio fora. Se começar a enrolar muito, eu saio fora, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, nove segundos. Eu vou voltar aqui acima desse candle de um minuto. Isso sim. E prevenir aqui 280 pontinhos, né? Acima desse candle de um minuto. Pronto. Prevenir aqui acima de um minuto. Já fomos estopados, não tem problema nenhum. Melhor prevenir que remediar, né? 72 reais negativos. A estratégia aí, passaporte, deu um objetivinho de gain aí bacana, né? Deixa eu acertar minha planilha lá, colocar o valor que deu agora. Para ver como que vai ficar essa situação nossa. Só um minutinho e já volto. Prontinho, pessoal. Ó, a estratégia deu 130 reais, tá? Então aí conseguimos tirar aquele loss maior que tinha do erro meu. Era para estar num positivo bem mais bonito aqui, tá? Mas enfim. Errar é humano, né? Faz parte, acontece. E como eu tenho a opção aqui ainda de fazer mais entrada na estratégia carimbo, pessoal. Eu vou fazer mais uma entradinha na estratégia carimbo aqui, tá? E já volto para mostrar para vocês o resultado, beleza? Já voltamos. Espera só um pouquinho aí. Bom, pessoal. Estamos aqui na estratégia carimbo. O nosso preço aí já está querendo ir aí para o objetivo. Vamos ver se vai agora, né? Se vai, se já pega ali. Pelo menos para a gente sair no 0x0 hoje, né? Aí já vai ser bem legal. Está bem em cima do suporte forte que eu falei para vocês. Então está um risco muito grande de ser estopado, tá? Está um risco grande de ser estopado. Porque pode bater no suporte. Opa, pegou. Pegou um contrato já. Pegou um contrato já. A metade, quer dizer, da melhor posição. Pronto. Estratégia carimbo no bolso, papai. Essa estratégia é muito boa, pessoal. Essa estratégia é muito boa também, tá? Então vamos lá. Eu estava com 72 negativos. 72 negativos. Agora estou com 28 positivo. Como que eu faço as contas mesmo? Nossa, eu dei o tilt aqui agora. Eu estava com 72 negativo. Estou com 28 positivo mais 28. Então eu ganhei 100 reais, é isso? Ganhei 100 reais. Eu acho que é isso aí. 100 com 42, 142 reais. Deu 28 positivo no resultado. É isso aí. Deixa eu fazer as contas aqui. Deixa eu ver aqui. 28 certinho. Então, pessoal. Na estratégia passaporte, infelizmente... Passaporte não, perdão. Na garoba, infelizmente, O espertão aqui fez besteira. A estratégia em si é ótima, é boa e pagou. Mais uma vez, para ninguém me encher o saco. Nossa, mas só tem jeito que é demais, cara. Tem gente aqui na bolsa... O que me fortalece de fazer vídeo aqui para vocês é que tem gente que é gente boa demais, cara. Muito gente boa. Muito gente boa. Dá até gosto, sabe? Os comentários... Instagram... As pessoas que vêm falar comigo, até pessoalmente aqui, alguns amigos que acompanham... Dá até gosto. É por isso que a gente tem força para continuar aqui. Mas tem um pessoalzinho, pé no saco, que eu vou falar para vocês. Mas, enfim, pessoal. Mesmo aqui rebentado... Eu vou mostrar para vocês. Tem uns haters que falam que é mentira, hein? Como é, pessoal? Vocês vão conseguir ver aí? Eu não estou vendo direito. Mas essa é a cirurgia que eu fiz, tá? Entendeu? Então, mesmo lascado aqui, pessoal. Mesmo lascado aqui, eu estou aqui operando. Fiz ontem a cirurgia, tá? Estou aqui operando para estar junto com vocês e mostrar para vocês que é possível sim. Estamos no positivo em R$400,00. Ainda positivo. É muito difícil vocês permanecer positivos por muito tempo no mercado, tá, pessoal? Mas quando você tem uma estratégia boa, você vai ficar no positivo. Beleza? A garopa aqui, eu estou no negativo por besteira minha, tá? Era para estar no positivo muito bem hoje, inclusive. Mas não tem problema. Temos aí no decorrer dos dias aí que isso aqui vai mudar completamente para o positivo também, tenho certeza. Pessoal, se inscreve no canal, dá aquela força aí. Tamo junto. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Deixem seu comentário, seu like. Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus. Cadê o botão? Achei. Fui, valeu!